Esquece, não passas o de internista e não te cansas. O barulho, a condução, a caixa. O amigo Filipe contactou-me e perguntou-me, Bom, Ior, sai aí e vi aí uma porrada de ondas no teu canal, é a Q com fartura, é a P3 com fartura, mas e a FN2? Nada. Chapéu, nunca tiveste em um FN2, quer filmar um FN2? Claro que quero, porquê? Eu nunca andei num carro destes, nunca filmei um carro destes e estava aqui a conversar aqui ao nosso amigo que eu acho, não quero estar a mentir, que nem nunca tinha entrado num carro destes. E aí 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 Obrigado. E aí, o que fez é isto? Isto não se ouve dentro do carro? Que bafo, meu! Depois não é, é só aceitar que o ronco está lindo, meu!